Sabem, crianças, é até um bom estar de férias Apetece-me fazer uma grande festa e dançar sem parar Vamos todos dançar! Está na hora, está na hora Está na hora de brincar Salta, salta, corre, corre Revolando sem parar Dá um salto para a frente De peixinho vai para trás Quem quiser entrar na festa Pode vir, não quer demais Hilar, hilar, hilar e é Oh, oh, oh Hilar, hilar e é Oh, oh, oh Hilar, hilar, hilar e é Oh, oh, oh Olha a nossa carochinha Abriu as asas e voou Hilar, hilar, hilar e é Oh, oh, oh Hilar, hilar e é Oh, 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 hilar e hilar e é Oh, 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 oh Olha a nossa carochinha Abriu as asas e voou Está na hora, está na hora Está na hora de brincar Salta, 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 corre, corre Revolando sem parar Dá um salto para a frente De peixinho vai para trás Quem quiser entrar na festa Pode vir, não quer demais Hilar, hilar, hilar e é Oh, oh, oh Hilar, hilar e é Oh, oh, oh Hilar, hilar e similarities Oh, oh, oh Olha a nossa carochinha Abriu as asas e voou Hilar, hilar e ir Oh, oh, oh Hilar, hilar e é Oh, 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 ilari, lari, lari, iê Oh, 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 olha a nossa carochinha Abriu as asas e voou Oh não, carochinha, volta, volta, carochinha Carochinha, carochinha, carochinha Carochinha, carochinha, carochinha